Se essa é a sua primeira vez no canal, não se esqueça, clica no joinha se você gostar do conteúdo Não inscreva-se para participar do canal e no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar Olá galera, tudo bem? Nessa aula, nossa aula número 15, a gente vai dar continuidade novamente onde a gente parou A gente tem um novo story O cliente aparentemente recebeu a nossa ferramenta, fez uso da nossa ferramenta O problema é que ela está demorando bastante tempo para a quantidade grande de arquivos Provavelmente esse foi o motivo pelo qual o story surgiu para a gente, que é bem simples também Story está aqui, eu gostaria que o upload de uma grande quantidade de arquivos não demorasse tanto tempo Então nesse vídeo que a gente vai fazer vai ser começar a trabalhar com isso A gente já tem aqui o nosso servidor rodando, deixa eu até limpar ele aqui Pronto, nosso servidor rodando aqui do lado direito Do lado esquerdo a gente está na nossa pasta cliente E a gente vai abrir o arquivo bem.go Provavelmente o motivo da reclamação dele é que ele deve estar enviando imagens E essas imagens aqui estão sendo enviadas sequencialmente Ou seja, para cada produto Na lista de produtos Ele está criando a requisição, construindo a requisição, fazendo o upload E depois ele repete o processo inúmeras vezes Existe uma forma de a gente fazer isso de um jeito mais paralelo Mas a gente vai ter que provavelmente abordar isso em dois vídeos novamente Eu vou, como a especificação não pede que nenhuma informação seja salva A gente vai ignorar, vai arrancar esse Que a gente produziu aqui Esse append aqui que a gente tinha produzido Ele foi uma sugestão de dever de casa, digamos assim E aqui a gente tem o nosso código original A gente pode até rodar GoRun.go Ok E a gente vê que ele faz o envio dos dois arquivos Deixa eu deletar aqui E pronto, os dois arquivos aqui, está vendo? Para a gente aqui está muito rápido Porque a gente está trabalhando em um ambiente local Mas eu imagino como a gente Como o cliente está fazendo envio de uma quantidade muito grande de arquivos Isso daqui deve estar tomando um bom tempo Ok Ainda mais se as imagens foram grandes Cada requisição está indo uma de cada vez Eu vou apresentar dois conceitos Hoje que a gente vai ter que crescer em mais aulas O primeiro são as GoRoutines E o segundo São os Wait Groups Existem outras formas de trabalhar com GoRoutine além do Wait Group Mas eu acho o Wait Group uma boa forma de dar uma entrada nisso Para você não entrar com os dois ao mesmo tempo Como alguns locais dizem Mostram, exemplificam, ensinam Que já é começando a trabalhar com Channels e com GoRoutines Eu acho que uma abordagem mais suave é começar pelo Wait Group E depois a gente vai para GoRoutines E o que são GoRoutines? GoRoutines são formas de você ter código concorrente sendo executado Por que eu digo concorrente? Porque nem sempre ele vai ser paralelo Isso depende de inúmeros fatores A quantidade de rotinas pode ser executadas A configuração de quantas rotinas podem ser executadas No compilador Go No processador isso também influencia Então não necessariamente vai ser paralelismo Às vezes ele pode funcionar sequencialmente Como normalmente funcionaria Mas o que a gente tem é uma forma um pouco mais dinâmica De poder fazer isso Uma forma onde A quantidade de rotinas que são iniciadas em paralelo Elas são uma consequência da quantidade de capacidade De executar paralelamente Que o contador está capaz de produzir Ou a configuração do interpretador está permitindo a execução Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer aqui É pegar todo esse código aqui E colocar ele dentro de uma GoRoutine Então para isso a gente pode Dar um Ctrl X aqui Note que eu não deletei Eu dei um Ctrl X E a gente digita GoFunk Deixa eu aumentar a tela um pouquinho Pronto GoFunk Ok E é como se a gente estivesse fazendo uma função normal Então quais são os valores que a gente precisava A gente precisava para aquele código todo do Endpoint Do Path E da Imagem Todos eles são strings Então a gente pode declarar desse jeito Primeiro valor Se primeira variável Se segunda variável Se terceira variável E o valor de todos Note que essa função aqui Ela é uma função anônima Ela não tem nome Ela é criada e executada Então como ela é criada e executada No final aqui Logo depois que fecha as chaves Você já pode colocar Já pode não Você deve Tem que Colocar o valor E os valores para eles vão ser O Endpoint É o Conf.getString Que tem aquela Aquela variável do arquivo de configuração Que a gente criou Image Underline Endpoint Endpoint Ok O segundo é o Path Mesmo Que a gente gerou aqui em cima Ele é constante para todas as imagens Depois a imagem A imagem ela faz parte de P P.images Então P.images Pronto Ok Do jeito que ele está aqui Nada vai acontecer Ele vai executar Tum Acabou Só fez um envio Só deu tempo de fazer um envio Porque o programa já acabou Como a GoRotine Ela é filha Da rotina principal Que é o Main No momento que Ele lança a primeira Lança a segunda E acabou De executar a segunda No caso aqui são dois Ou dez Ou vinte Ou quinhentos Ele vai seguir o código Quando chega no final Ele encerra A rotina mestre Que é o Main Quando ele encerra a rotina mestre Todo o resto vai ser Encerrado também A gente não quer isso Né Deixa eu colocar o código Aqui dentro E fazer as devidas alterações Aqui né Aqui a gente vai colocar Endpoints O file é uma constante A gente não precisa se preocupar P.f e Imas P.f continua com o mesmo nome E Imas só Que muda Na verdade a gente pode até colocar assim É P P I I Ok E a gente consegue colocar Eu acho que tudo aqui É P File P I E fecha parênteses Sim Conseguimos colocar tudo Juntinho O que ele está se queixando aqui UndeclaredName Uploader Já desapareceu aqui É O continue pra gente Também não vai ser mais usado Né Porque Vai continuar o que A gorotina não é um loop Né Então aqui a gente pode colocar Só O print dos erros Pronto E isso aqui funciona Como qualquer função normal Tá Só estou substituindo os valores antigos Ok E o final Que é o status code E o hash body E a única variação mesmo É esse parênteses adicional Aqui Tá Que ele já é a chamada Da função Né Da gorotina E eu acho que isso daqui Tá tudo ok Vamos tentar executar Opa Não salvei Se eu não salvar Fica difícil Pronto E note que novamente A gente não recebeu a imagem Por que? Porque apesar da gente ter colocado Nosso código aqui A gente não resolveu Aquele problema da espera Né Isso daqui Mal inicia Já segue pra próxima E acabou Né Então pra isso A gente introduz Aí o segundo Né Conceito Que é o weight group O que é o weight group? O weight group Ele tecnicamente Ele é um Método De uma biblioteca De um package Chamado sync Tá Se você quiser dar uma olhadinha Deixa eu abrir até pra vocês Aqui Você pode ir aqui Em Package.go.dev E buscar por sync E ele vai ter aqui Package sync provides Basic synchronization Tá vendo? E ele vai explicar Bastante Vai dar as funções Aqui a gente vai precisar Só de duas Na verdade A gente vai usar O Edge Não A gente vai precisar de três É Vai precisar do edge A gente vai Precisar do done E a gente vai precisar do weight Pronto Tá São essas três E todas elas funcionam Em cima dessa Né Dessa interface aqui Se não me engano É uma interface Que é o weight group Deixa eu dar uma olhadinha aqui Weight group Não Não é uma Não é uma interface É um struct Weight group Waits for a collection Of go routines to finish Olha que descrição maravilhosa Exatamente isso que a gente quer Tá Então a primeira coisa Que a gente vai fazer Já que é um struct Vamos declarar ela Vamos chamá-la de wg Aqui Só que é uma convenção Muito comum Quando você só tem um Você coloca wg Tá E Var Estamos declarando ela Sem valor nenhuma Né Wg É do tipo Sync Ponto Weight group Ele já Pronto Agora a única reclamação Dele aqui Né Se a gente olhar aqui Em problems É que foi declarado Não foi usado A gente vai resolver isso agora Tá O que que a gente vai fazer A gente vai fazer o uso De uma outra Ferramentazinha Que a gente aprendeu Há pouco tempo Né A gente vai Colocar aqui Logo no GoFunk Defer Wg Ponto Done Ok Pra que? Só pra dizer Olha Acabou Nessa GoRoutine Nessa Execução Nessa GoRoutine E a gente já coloca aqui Logo pra A gente nunca esquecer Né Não importa que a gente mexer aqui Logo de inicio Ele já vai Se programar Pra terminar No final Do GoRoutine Tá E a gente tem Duas opções aqui Dentro do loop A gente pode Colocar Wg Ponto Edge Abre e fecha Parênteses Aqui ele vai Pedir uma Quantidade Sim Ele não Assume Coloca 1 Ok Ou a gente pode Adicionar logo aqui Todos eles Fora do loop Eu prefiro Adicionar todos Fora do loop Sempre que possível Pra não ficar Executando Inúmeras vezes O método Então Wg Ponto Edge Abre Parênteses Abre e fecha parênteses E aqui a gente usa Lem Pra ter a medida O tamanho de ps Que é por onde a gente Está iterando aqui No range ps Pronto Se a gente executar Esse código agora Tá Você vai ver que ele Continua Tando problema Né Por que? Porque conforme Está aqui Né No documentação A gente estava Olhando Deixa eu voltar Tem mais um pedacinho Que a gente tem que usar Que é o Wait Tá Que é o Wait block Until Wait group Counter E zero Né Aqui a gente adicionou No caso Desse Desse arquivo De csv Né Dois Né Adicionou dois Itens no Wait group Então se a gente Colocar W W G Ponto Wait Aqui ele vai esperar Por esses dois Que estão aqui Né Que estão em WG Vamos ver se isso agora Resolve o nosso problema E note aqui Que deu o tempo De ele executar Tá Os três E Embora Não seja Tão Fácil Ver Né Porque É É pouca coisa Né Ele executou Os dois envios Em paralelo Ok Esses dois envios Estão sendo executados Em paralelo E pra O código Não acabar Né O programa Não acabar Enquanto as GoRotines Ainda estão fazendo O trabalho delas A gente usou O wait group Pra processar isso Bem simples Né Não tem Muito segredo Assim A forma Que eu fiz Aqui é uma forma Meio quick and dirty Ok Meio sujo Né O certo Seria você Encaminhar Aqui Né Você colocar Aqui Wait group Sync Ponto Wait group Tá E aqui Colocar Né Na verdade O certo é Ponteiro Para Sync Group E aqui Colocar Né O endereço Do Wait group Só pra você Ter Ele Deixa eu Colocar Aqui W Só Só pra você Ter ele Mais Elegante Sem efeito Colateral Sem estar Mexendo Em coisas Foras Da função Tá Isso aqui É a forma Melhor De fazer Eu fiz ele Quick and dirty E não coloquei Isso aqui Tá Eu recomendo Sempre fazer Isso aqui A não ser Que seja Alguma coisa Muito pequena Alguma coisa Que é realmente É Uma coisa Besta Pra resolver Esses 5 minutos Porque Isso faz Com que Seja Respeitado Aqui O escopo Das coisas É a forma Correta De se fazer Isso Ok Bem Esse videozinho Aqui foi Relativamente Simples Mas a gente Deixou Um problema Aqui Que é A gente Tornou Uma coisa Muito rápida Se a gente Estiver Enviando Os arquivos Mas a gente Tornou A coisa Meio Problemática Se a gente Tiver Com muitíssimos Arquivos Porque O que acontece Digamos que tenha Um milhão De arquivos Ele vai Disparar Essas gorrotines E a única Trava Que a gente Vai ter Vai ser A trava De quantas gorrotines Podem ser executadas No máximo Em paralelo Tá Embora Isso Meio Que garanta Que as coisas Vão funcionar Não é bom A gente Ficar contando Com o ovo Na cloaca Da galinha Então Na próxima aula Eu vou implementar Aqui Blocos A gente vai Aumentar Um pouquinho A complexidade Dessa lógica Aqui Implementando Um outro Weight Group Para blocks Para cada bloco Vai processar Tantos Executar No máximo Tantas gorrotines E quando E quando Elas Acabarem Vai para o próximo Bloco Faz novamente Próximo Bloco Etc Tá Porque aí Mesmo que você Estiver com Ryzen 9 3950 Lá Com 64 Ou um Epic Com 128 threads Você não Vai estar Bombardeando Insanamente O servidor Você vai estar Um pouco Mais comedido E o melhor A gente vai ter Os blocos Definidos Também Pelo nosso Arquivo De configuração Se você quiser Se adiantar E já Tentou Fazer isso Força Tudo que você Precisa Está aqui E aqui Tá Espero que vocês Tenham gostado Até a próxima aula Galerinha Tchau Tchau